Sair do conforto do próprio país e se aventurar em terras distantes. Deixar as conquistas pra trás e seguir novos rumos na certeza da direção divina. Eduardo e Evelyn Boe. Jovens, mas com um único propósito. Fazer a vontade de Deus. O casal esbanja dons. Ele, produtor de vídeo e ela, psicóloga. Sócio em uma produtora ouro filmes, Eduardo era bem sucedido. Chegou a ganhar vários prêmios e aos 25 anos já tinha estabilidade financeira. Mas Deus tinha outros planos. Desde que a gente casou, eu e minha esposa Evelyn, a gente queria ser mais útil na igreja. Perto do final do ano a gente recebeu um sonho. Um sonho muito impactante. O sonho era Deus nos chamando para o campo missionário e falando que não ia chamar duas vezes. A gente não entendeu qual era o chamado naquela época. Mas o tempo passou e naquela mesma semana veio a resposta. Fomos chamados para trabalhar na Novo Tempo aqui do Líbano. Confiando em Deus, aceitaram a proposta e trocaram o conforto pelo desconhecido. A gente chegou aqui no Líbano faz mais ou menos um mês e meio. E a gente não tinha noção nenhuma de como era a vida aqui antes. Quando a gente chegou, a gente se assustou porque é bem diferente da imagem que a gente tem. O trânsito aqui é uma bagunça. As coisas aqui são um pouco mais caras. Mas a qualidade de vida aqui é muito boa. É um lugar muito bonito. Tem lugares maravilhosos para se passear. É, como em todo lugar, a adaptação a um país diferente tem seus altos e baixos. Mas no ambiente de trabalho, Eduardo já se sente em casa. E o meu trabalho aqui é fazer os comerciais que vão para a TV. Um deles agora que eu estou fazendo é esse aqui, que é um comercial para informar que agora a gente tem um telefone que as pessoas podem entrar em contato. E podem dar o feedback também por WhatsApp, por Viber, por Telegram e todos esses aplicativos. Bom, então esse é meu cantinho de trabalho aqui, onde saem todas as vinhetas e comerciais daqui do Novo Tempo do Oriente Médio. E a gente fica muito grato quando a gente tem um feedback positivo de alguém que começou a descobrir a verdade através do Novo Tempo. E é muito gratificante trabalhar para Deus e se sentir útil na sua causa. A convicção de que Deus guia a nossa vida levou Eduardo e Evelyn para o outro lado do mundo. Eles compreendem que cada um tem seu papel em um propósito muito maior. Na verdade, Deus deu habilidades, dons para cada um diferentes, para que a gente possa ser ativo do nosso jeito. Não adianta eu querer cantar ou pregar. O meu ministério é a comunicação. A gente recebeu cada um uma habilidade específica para que a gente consiga, do nosso jeito, abreviar a volta de Jesus. A missão tem que ser feita através do nosso dom e cada um tem essa parte específica para ser feita. Meu dom é comunicação. Então eu tenho que dar o máximo para que eu comunique que Jesus está lutando. O que fica é a paz que excede todo entendimento e a vontade de aprender cada vez mais. A certeza de que Deus pode fazer dos talentos um grande ministério. Nesse pouco tempo que a gente está aqui no Líbano, a gente aprendeu muita coisa e tem muito a aprender ainda. A gente não sabe o que nos reserva, qual o futuro que Deus quer para a gente, mas vale muito a pena confiar nos planos de Deus. Eles são muito melhores do que os nossos.